No capítulo 9, vemos Saúl e Samuel provavelmente andando juntos por algum caminho e Saúl esperando ouvir da parte de Samuel sobre a palavra de Deus, sem imaginar que em breve seria ungido e escolhido para ser o novo governante do povo de Israel. As palavras do profeta comoveram o coração daquele que ouvia. Não podia deixar de perceber o que significava, pois o pedido para ter um rei havia se tornado um assunto de interesse envolvendo toda a nação. No entanto, Saúl respondeu com modéstia, Porventura não sou eu o filho de Benjamim, a menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Versículos 18 a 21 Saúl foi levado para ter uma refeição preparada com antecedência, na qual ele fora convidado de honra. Depois de ungir Saúl, Samuel descreveu exatamente o que aconteceria quando Saúl voltasse para casa. E tudo aconteceu igual, nos mínimos detalhes. Quando chegou o momento de jogar a sorte para um rei, a sorte caiu na direção de Saúl. Porém, quando foi chamado para receber o anúncio oficial, se sentiu sobrecarregado e se escondeu. Em tudo o que estava acontecendo desde o começo, o estabelecimento não somente de um rei, mas de uma monarquia em Israel, e por tudo isso, em todos os avanços em direção a esse tipo de governo, a mão de Deus é vista de forma clara. Às vezes é possível que não nos sintamos habilitados para os trabalhos que Deus nos chama para fazer. Por isso, nos escondemos de sua escolha, pedimos ajuda e fugimos como Jonas fez. A verdade é que não estamos habilitados. Se tentamos realizar as obras que Deus nos dá com a nossa própria sabedoria, talvez façamos totalmente o contrário do desejo de Deus. E não há nada que possamos fazer com as nossas próprias forças para nos qualificar. O melhor que podemos fazer, quando Deus nos chama, é dizer Eis-me aqui, envia-me a mim, assim como Isaías, e orar por sabedoria, assim como fez Salomão. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço do Todo-Poderoso. Você quer ir onde o Senhor lhe ordenar, mesmo que essa ordem esteja contra os seus planos e os seus sonhos pessoais? Sim, que maravilha! Certamente Deus pode fazer coisas espetaculares com você e por você. Ótimo dia para todos nós, com a bênção do Pai Celestial. E aí Ótimo dia para todos nós, com a bênção do Pai Celestial.